Você sabia que a sua insegurança decorrente da sua programação está impedindo você de acessar o Sobrenadural aqui? Viver uma vida com autoconfiança vai mudar totalmente os seus resultados financeiros? Então fica até o final desse vídeo que eu quero contar pra você a história de uma cliente que eu vou chamá-la de Ana. Ana, pra que nós possamos trazer todo o entendimento do que aconteceu num processo de atendimento no qual a Ana passou comigo. Beleza? Então fica até o final desse vídeo e vamos junto nessa transformação, nesse estudo de caso. E muito prazer, se você é novo por aqui, me chamo Alisson Maia. Eu ajudo pessoas a manifestar sonhos de objetivo de vida através de uma reprogramação mental, curando traumas, bloqueios que impedem você de viver uma vida abundante. Se você é novo por aqui, vou pedir desde já que você se inscreva e preste muita atenção nesse vídeo pra que nós possamos discernir todo o que acontece com uma sombra. Bom, primeiramente o que é sombra, né? É tudo aquilo que você reprime a nível inconsciente. Se você ouviu dos seus pais que você foi criada pra cuidar deles, se você ouviu de alguns professores que você não seria ninguém, se você foi maltratado, humilhado, rejeitado na sua infância, tudo isso tá acontecendo na fase adulta. Ana é uma cliente que tem ali em torno dos seus 62 anos de idade, já é aposentada, mas também tem um outro negócio. Ela é aposentada perante o serviço público, mas tem outra renda, outros negócios. Só que outros negócios não estão andando por conta do sentimento interno. E aí, Ana me procurou por conta de insegurança, por conta de medo de ficar doente. Por quê? Querendo ou não, Ana tem ficado doente constantemente. Então, ela falou assim, acredito que tem um porquê que isso está acontecendo. E eis que, por uma atração divina, ela foi recomendada aos meus serviços e aí começou a fazer todo o acompanhamento. E aí, na segunda sessão, eu fui investigando todo o sistema de crença. Por quê? O que aconteceu com Ana? De onde surgiu? Primeira coisa, eu falei assim, de onde surgiu esse seu medo de ficar doente? Porque uma das queixas dela foi isso. Porque já que ela estava ficando doente constantemente. E aí, ela me contou que sofreu um acidente. Eu falei assim, acidente? Como assim, me fala mais? Então, Alisson, o que acontece? Aí, ela passou todo o histórico dela. Ela me mostrou desde o momento que ela entrou para o serviço público até o dia que ela saiu do serviço público. Só que, o que acontece? Ela preencheu no caminho, no caminho disso. Ela já vinha do setor privado, ela trabalha desde cedo. Isso já é algo que acontece uma repressão. Repressão por quê? Quando você, na fase da sua infância, chega e tem que assumir obrigações que são de adultos, já começa uma primeira repressão. Você é cortado de viver a sua infância. Você corta fases da sua vida que, lá na frente, começam a te travar. Por quê? E a sua criança interior, ela começa a chorar. Porque ali, ela percebe, ela recebe responsabilidades que não são dela para aquele momento. Como cuidar dos irmãos. Como ter que trabalhar para levar sustento para casa. Várias coisas que acontecem com aquelas pessoas que começaram a trabalhar muito cedo. E aí, ela começou a trabalhar muito cedo. Então, ela tinha um registro histórico de trabalhar na iniciativa privada. E aí, ela recolhia o INSS. Depois, ela foi e entrou para a prefeitura. Que é onde o serviço público que ela foi aposentada. Só que, na hora que fizeram a contabilidade do lapso temporal, o aproveitamento. Houve um equívoco. Um equívoco por parte da prefeitura. Onde que ela aposentou. E a prefeitura desaposentou ela. Ela teve que ir, voltar para o trabalho. E quando ela voltou para o trabalho, aí aconteceu o acidente. E desde então... Só que, o que a prefeitura fez foi um equívoco. Porque, judicialmente, ela já reverteu essa causa judicial. E a prefeitura teve que pagar ela dobrado. Então, o que acontece? E aí, ela foi... Ela vinha trabalhando, sempre foi chefe do setor. Quando ela foi convocada, intimada novamente para reestabelecer o posto. Depois de mais de 20 anos de trabalho. Ela voltou. Teve um rebaixamento de função. Rebaixamento de função. Teve um acidente. Eu estou tirando aqui algumas coisas. E aí, o que acontece? Ela teve que abandonar o trabalho que ela... Porque ela já estava aposentada por um período de tempo. Então, assim, na hora que o negócio dela, que ela montou, começou a dar certo. Ela teve que abandonar. E aí, eu fui investigando. Na investigação, eu pude perceber também que ela foi abandonada pela mãe. Assim que ela nasceu, passados poucos meses depois, a mãe veio a falecer. Isso também é o que? É uma situação de abandono. De abandono. Então, assim, foram várias situações que levaram ela a chegar nessa programação. De quê? De ficar doente. Ela não conseguiu. Ela não tem um relacionamento afetivo. Não tem filhos. Ela é bem sozinha, entre aspas, na vida, tá? Então, assim, ela não tem nem pra quem deixar toda a herança. Se assim a gente fosse brincar, né? E aí, eu fui fazer o acesso à informação. Por quê? Eu, primeiramente, eu precisava ressignificar o que estava latente. E o que que estava latente? O impacto daquele acidente decorrente de um erro da prefeitura, bem como também do impacto que ela recebeu quando foi notificada para voltar a trabalhar. Então, o primeiro impacto, quando ela foi notificada para voltar para trabalhar. Depois, o impacto que ela foi... Que causou o acidente, porque o acidente por si só, ele gerou um trauma celular, um choque em todos os aspectos. Por quê? Porque desse acidente, ela teve problemas do lado do ouvido, problemas nas costelas. Então, assim, gerou uma doença. E quando eu estava fazendo a programação, a desprogramação, a ressignificação, aconteceu mais um trauma. Que aí apareceu o nome de uma pessoa. Na verdade, apareceu o nome de duas pessoas. Que, infelizmente, uma era de um ex-relacionamento dela. Ela teve muita paixão. E aí eu tive que fazer o quê? O corte de gancho, de apego daquele relacionamento. Porque foi um relacionamento que, para ela, foi muito importante. Mas, infelizmente, não progrediram nesse relacionamento. Foi só um namoro. Mas um namoro de forte impacto emocional. Também, que é uma forma de abandono. Certo? Depois, teve uma pessoa, no qual ela trabalhava, lá na prefeitura, que estava emanando inveja para ela. Por quê? Quando ela aposentou, ela era chefe do setor. E quando ela voltou para o setor, trabalhando, aí ela ficou, tipo, não é que houve rebaixamento de função. Ela só voltou para um cargo que não era de comissão. E a pessoa que estava no cargo, que era dela, sentiu ameaçada. E aí, ficava mandando ondas de inveja que apareceu no campo. E aí, eu tive que eliminar aquela magia branca que a colega de trabalho estava enviando para ela. Por isso que gerou o acidente. Então, assim, olha para você ver o emaranhado que situações, nesse sentido, de onde vem a insegurança. Primeira coisa, a insegurança maior. Foi por conta da mãe ter abandonado lá na infância. Ela não teve a presença da mãe biológica. Ela foi criada pela tia, pela tia madrinha, mas não teve a presença da mãe biológica. Ali já teve o quê? O medo, a insegurança de ser sozinha na vida. Então, por isso que ela ficou o quê? Sozinha na vida. E ela tinha medo de ficar doente. Por quê? Todas as pessoas da família dela falavam que, olha, tem que arrumar um casamento, senão você vai ficar sozinha. E quem vai cuidar de você? Impregnado tanto isso, que isso se realizou. E aí, o que que acontece? Ela trabalha hoje como corretora, como investidora. Ela constrói para vender. Só que ela é corretora. Ela mesma não consegue vender os imóveis dela. Quem vende é corretores amigos. Por que que você constrói e não consegue vender, sendo que você tem o cresce? Por conta do quê? Da insegurança. Ela não se sente capaz, autoconfiante, para poder fazer venda. Ela não tem alegria disso. Então, assim, aí eu estou fazendo todo um processo, né? Acho que a gente está na segunda sessão, essa semana também para a terceira. Mas olha quanta coisa que temos que trabalhar, que está reprimido no nosso inconsciente, e você não sabe de onde está vindo toda a dor que você está sentindo. Então, olha que interessante. Me conta aí, você. Fala sério. Você acha que você, na sua idade que você tem hoje, você não tem trauma para investigar? Sério mesmo? Você acha que, assim, sua vida está um mar de rosas? Felizmente, o tempo está urgindo. E é chegada a hora de olharmos para identificar os nossos bloqueios, os nossos traumas, ressignificar para poder o quê? Começar a cessar os tesouros do céu para nós. Porque aquilo que você não tem é porque você mesmo que está impedindo. Certo? Seja por conta de trauma, seja por causa de bloqueio, seja por causa de falta de conhecimento, seja por resistência, seja por ficar ansioso. Então, é uma série de fatores que precisamos investigar para você o quê? Materializar a vida que você tanto deseja. E você precisa ter compreensão que, tanto eu quanto você, somos 100% responsáveis por criar a vida que nós estamos vivendo. Então, isso aqui é mais um estudo de caso. Talvez possa ter alguma similitude com você. Se você sente que está bloqueada ou não, coloca aqui nos comentários qual que você acredita que seja, qual que tem sido a sua maior dor. Porque eu já criei aqui um quadro onde eu vou responder as perguntas dos comentários. Então, eu vou pedir para que você comente nesse vídeo. me conta aí qual que é o seu desejo maior, qual que é o seu desafio maior. E juntos, vamos nessa. Para quê? Para desbloquear. Beleza? Deixa aí o seu like, deixa o seu comentário e vamos nessa para poder criar uma nova frequência, abrir frequências para cima para você viver uma vida totalmente abundante. Valeu! Forte abraço! Nos vemos no próximo vídeo. E aí Tchau! Tchau!